Assunto ne informa o Rússi Ministro Coordenador Assunto Econômico Joaquim Amaral de Rússi Palestra Desafios no Estratégicos Rússi Impacto Covid-19 e a Timor-Leste no Nível Mundial. Joaquim informa, medidas que o governo se executa e a fula em novembro e dezembro, macaneçã, fornece a IHAM para o Cidadão Timor-Oã-Rotu, ajuda o setor privado Cira a continuar a ser a atividade econômica, a segurança social de Timor-Oã-Rotu inclui o apoio do motorista Cira. Além de nem ministro de Defesa, Filomeno Paixão considera, Pandemia Covid-19, haneçã surpresa ida, nebe defesa, não segurança, nunca ia conhecimento, rode prepara-an tambane, ba uen se prepara a estrategia rode apoia setor saúde e a prevenção. O que ainda teme ameaça e riscos, teme boa barbara, teme pescas ilegais, teme crime organizado, e teme atlímata do terrorismo e pior ainda, portanto, ameaças convencionais. Mas bem, ainda nunca teme guerra biológica, ainda nunca teme pandemia. Portanto, ida, né, quando ia revisar uma necessidade na vida, teme que rever para o conceito estratégico de defesa e segurança, e mais tarde, o conceito estratégico militar que decorre, portanto, da estratégia de defesa e segurança, e teme que rever e retar uma medida, só tudo, medidas fontes, né, para depois, areia, almoçá, maquá, força, né, para ele se mutir no fundo, poder reagebar, portanto, ida pandemia, ou mesmo, inclusivamente, pagar na biológica. E a Biba Hanessa, ministra de Negócio Estrangeiro na Cooperação, Aldaziza Magnum Hateten, COVID-19, né, e a implicação Macaz, também a limitação barra, rodehal o serviço de diplomacia, né. O Timor, o Timor, o Timor, o Timor, nem irá sair do Timor. O Timor, o Timor, o Timor, o Timor, a reunião digital, virtual, e o Timor, 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 e a diplomacia digital, portanto, e teme bem a look, e a atividade normal, pamai, pamai, raiz, né, agora, e todo o turno, impacto bom, a lima, a tamba, e todo o time, e teme, rede, rede, internet, né, e falha helade, portanto, devise em quando, Agora, a gente tem uma discussão sobre isso, mas o nosso discurso é um mensagem sobre o que vai ser maturado, mas a gente não tem uma coisa mais. Portanto, isso não é falha muito para a parte do Ministério das Negócios Estrangeiros, mas a minha atividade para a diplomacia e a movimentação é de 100%. E o impacto muito é muito importante, a gente tem uma adesão para a ASEAN. A missão tem que ser maior para a nossa preparação e adesão, de repente tem que parar o total e tem que fazer tudo virtual. Entretanto, o objetivo do palestrano é o desafio do nosso estratégico CIRA, incluindo o impacto do Covid-19 no desenvolvimento nacional. O palestrano participa o seu membro-governo CIRA, que é relevante, incluindo o representante do Parlamento Nacional, o seu comissão EFI, que trata o assunto de saúde no social, que trata o assunto de defesa e segurança no negócio estrangeiros. Equipa Cobertura, GMN.